Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal, onde estamos aqui no Xbox, agora sim no Xbox, vocês podem ver aqui. Bom, muitas pessoas tinham perguntado pra mim, tu vai hostear servidor pelo PC ainda, como que vai ser? Vai continuar? Cara, continua, seu servidor é legal. Então o que eu resolvi estar trazendo pra vocês? Bom, eu sei que muitos de vocês estão tendo dificuldades com servidores não dedicados aí por fora, porque os servidores tem uma configuração bacana, mas tem muitas pessoas que não colaboram. Ou tem uma configuração ruim, mas o servidor é legal e tal, então quer dizer, não une as duas coisas. E eu resolvi estar trazendo novamente o sistema de host pelo PC. Como funciona isso? Você tendo uma conta PlayNware no PC Xbox One, você consegue hostear o servidor, deixar o PC ligado, hosteando esse servidor para o pessoal estar entrando. Lembrando que ele não limita pessoas, eu já consegui colocar 100 pessoas no server. Isso daí é bacana. Só que existem algumas limitações referentes a torretas. O máximo que você consegue colocar de torreta são 100. Muitas pessoas vão perguntar pra mim, aumenta o slot de torreta? Não dá. Torretas, elas contam tanto planta X como torreta. Então, pra você conseguir colocar esses estilos de torreta, tipo, colocar torreta a mais, você teria que fazer uma base muito grande pra estar colocando referente à distância. Então, a distância da base principal conta quantas torretas você vai colocar. Então, é 100 na base principal e um pouco mais distante. Se eu não estou enganado, são 33 fundações. Você consegue colocar mais 100. Então, você teria que ter uma base de, por exemplo, a base principal no meio, contando da parede de fora, 33 fundações pra começar a colocar mais 100 torretas. Então, vai ficar um negócio meio grande, mas você consegue colocar um pouco mais. Isso daí eu vou estar explicando em vídeo pra vocês como que funciona. Tudo certinho. Não vai ficar nada no escuro. Em relação ao sistema do transferir os itens também. Vou explicar tudo o que acontece no servidor dedicado no sistema Plainware, pra vocês não ficarem com dúvidas nenhuma. Então, essa série aqui não vai ser série... Eu vou continuar com o nome Iniciantes, que eu acho que é uma das séries aí que mais chama a atenção de vocês. Mas, seria mais pra estar focando o que o servidor não dedicado tem e o que são os benefícios dele, beleza? A primeira parte que eu vou estar ensinando pra vocês é o seguinte, como entrar no servidor não dedicado. Por exemplo, você tem alguns amigos de vocês lá que tem um servidor não dedicado do sistema Plainware, que hosteia pelo PC. O que você vai fazer? Você, primeiramente, tem que ter ele como amigo. E ele também tem que ter te adicionado como amigo. Não adianta nada você chegar e a pessoa falar assim, Ah, metralha, eu não consigo entrar no seu servidor, eu te adicionei. Só que eu tenho que adicionar também. E, às vezes, pelo fato de eu trabalhar fora e tal, a sobrecarga de tempo, Então, acontece esse probleminha de não conseguir entrar. Então, lembrando, as duas pessoas têm que se adicionarem. Não adianta você me adicionar que você não vai conseguir entrar. Você tem que adicionar e eu aceitar o pedido de amizade, entende? Então, esse é um principal ponto. Depois que você aceitou, com o arco aberto aqui do jeito que está aqui, Você vai apertar o botão inicial e vai vir aqui nos seus amigos. Você vai procurar aquele amigo que você adicionou. Que, no caso, seria esse aqui, o Tio Metralha Gamer X. Tio Metralha, Metralha Gamer X. Ele está rodando o arco Survival Evolved. Como que eu vou entrar mesmo? Você vai clicar com o botão A. Vai vir aqui, está vendo aqui a parte de baixo, participar, que ficou verdinho? Você vai clicar em participar. Ver quem está no grupo e participar do grupo não tem, porque ele não tem grupo. Então, vai ser aqui somente entrar no jogo. Clicou entrar no jogo, vai começar a carregar e aquele load básico de vocês. Bom, isso daí é uma coisa básica que eu estou explicando para vocês. Pô, Metralha, mas eu já sabia. Tem muita gente que não sabe. Infelizmente, é isso daí. E essa série vai focar bastante nisso. Eu vou entrar, vou mostrar o que pode e o que não pode fazer. Por exemplo, que nem no caso das torretas. Eu vou estar mostrando para vocês qual a distância que você tem que ter para começar a colocar torretas. Qual o tamanho de base. Sistema de transferir os itens do inventário seu para o inventário do Dino. Do inventário seu para a Smith. Do inventário seu para a Forja e assim por diante. Então, tem um sisteminha. Como eu já tenho aqui o meu sistema, eu já tenho o meu personagem aqui. Já entrei. Bom, agora é o seguinte. Eu estou aqui na minha base. Eu não sei se a coloração está tudo ok. Mas para mim está parecendo aqui que eu estou jogando em uma televisão Full HD Ultra Power Blaster. Estou brincando, mas vamos lá. Por exemplo, agora como transferir os itens de forma fácil. Lembrando que todo o sistema do português para o inglês do console, o console está em português. Mas o PC, eu hosteio, ele está em inglês. Isso é a dificuldade. Então, para mim pegar toda essa madeira. Se eu colocar aqui, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui madeira. Vou colocar do jeito que é o português. É madeira. Pronto. Pode ver que apareceu todas as madeiras. Mas se eu der transferir tudo, não transfere. Você viu que já não transfere. Agora, se eu colocar Wood. Que no caso é a madeira em inglês. Desapareceu o metralho. Não tem nada. E aí? O que vai transferir? Pode dar transferir. Pronto. Todas as madeiras foram transferidas para mim. Ok? Pô, metralha. Mas tem que escrever em inglês. Sim. No caso, a fibra. Fiber. No caso, eu acho que deve ser isso. Fiber. Todas as fibras que eu tinha no inventário foram aqui. Aí, vamos lá. Wood de novo. Eu quero transferir todas as madeiras que eu tenho aqui. No meu inventário. Para o inventário da Smith. Desapareceu. Vocês podem ver que não tem nada aqui. Mas eu vou dar o transfer do mesmo jeito. Pronto. Todas as madeiras que eu tinha foram transferidas para cá. A palha, né? No caso, aí você tem que escrever em inglês. A... Deixa eu ver o que é mais. A pedra você tem que escrever em inglês. E eu tenho um ovo aqui. É... De... 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 Que eu tenho que já colocar ele para ferver. E aproveitando esse embalo. Vamos colocá-lo para ferver logo. Tem um... Um dragão ali. Deixa eu ver como que eu vou colocar esse ovo para ferver. Vamos lá. Quando eu digo para ferver, vocês já sabem, né pessoal? Bom, vamos lá. Ah... Eu vou tentar dar o maior número de dicas para vocês. Vou tentar instruir vocês como que vocês vão se comportar nesse servidor, tá? Metral, existe regras? A regra é respeitar o player, galera. Porque é o seguinte, cara. Eu não queria estar voltando com o servidor, porque, mano, às vezes você sai... Tá ligado, né mano? Parede de pedra, é... Recarimgramos, 15 pontos. Tá, eu acho que eu devo ter todos os itens, mas vamos lá. Opa, desculpa aí. Temos três players aqui com a gente. É isso? Isso. Já apertei o bagulho aqui. Mano, eu estou perdidaço, velho. Eu estava jogando no PC. Boa. Estava jogando no PC e fiquei meio perdidaço aqui, mas tudo bem. Vamos ver quantos dá para a gente fazer. Dá para fazer oito. Eu vou fazer oito desse negócio aqui. Nós já vamos colocar aqui. Não sei, cara. Vou colocar aqui dentro. Só para a gente pegar e colocar os... Olha, eu vou colocar esse bichinho aqui. Vou colocar aqui no canto, mano. Depois a gente vê o que faz. Bom, eu vou fazer aqui o sisteminha aqui para a gente estar... É... Colocando, né? As lareiras aqui e ver como que vai funcionar. Se a gente vai conseguir fazer esse ovo chocar a tempo, né? Bom, então... Eu quero dicas de vocês com certeza, cara. Eu acho que o principal é a dicas de vocês, cara. Eu estou muito animado, cara. Porque assim, eu acho que o principal foco do canal do Tio Metal é ajudar os meus inscritos. E vocês, mano, são muito importantes para o canal. Para fazer com que o canal cresça. Para fazer com que o canal vá para frente. A gente precisa de apoio um do outro, né? Vou para aqui. Aqui, ó. É, eu sei que não vai ficar muito legal, pessoal. Por causa que vai tampar a porta ali, né? Não, mas tudo bem. Vamos só para a gente não perder esse ovo. Porque eu ganhei esse ovo do inscrito, cara. Sabe o cara que está com o dragão ali do lado ali? É dele. Ele me deu e eu falo assim. A metade, pega esse ovo para você. Daí você choca e pau. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar o Woody aqui. Colocar a madeira aqui. Só vou dar um transfer e ó. Vamos lá, galera. Vamos fazer com que as coisas aconteçam no canal, mano. Mano, e o seguinte, cara. Eu quero saber de vocês com certeza. O que vocês querem? Quais as novidades que vocês querem ver no canal, mano? Fala para mim. BGS está aí. Alguém de vocês vai? Alguém de vocês vai curtir a BGS, mano? Então é isso que eu quero saber de vocês, tá? Bom, vamos lá. Eu já coloquei tudo aqui. Vamos ver se eu consigo dropar esse ovo aqui. Espera aí, mano. Deixa eu fazer um teste primeiro, porque o tio metade está meio enferrujado. Eu já ia comer o ovo, mano. Olha, eu já ia comer o ovo. Já ia apertar o botão errado, mano. Já ia fazer merda bonita em vídeo, mano. Aí eu ia ficar muito, cabreiro, né? Está incubando. Boa, está incubando. Já vamos ter um dragãozinho. Um dragão de raio. E eu quero ver se aqui o bug saiu. Existe um bug também que acontece muito. Muitas pessoas vieram me questionando e falando o seguinte. Metralha, tem um bug aí que está ferrando com a gente. Falei, qual? Fala aí para mim para a gente tentar consertar. Ele falou, a gente vai colocar os portão gigante. Infelizmente, eles não colocam. Isso daí eu até coloquei em vídeo. Eu acho que em uma live, uma coisa assim. Por exemplo, eu vou colocar aqui e ele não vai colocar. Isso daqui é o bug que estava acontecendo. Agora eu não sei. Olha lá, é isso mesmo. O pessoal estava bravo comigo, achando que eu que tinha colocado, impedido, né? Esse sisteminha de colocar. Mas não é, galera. Olha lá. Vocês podem ver que não sou eu. Desculpa aí. Eu queria fazer uma configuração bacana, mas não está dando. Deixa eu tirar essa pedra daqui. Vamos lá. Olha lá, ele não deixa. Não deixa mesmo, pessoal. Dá uma olhada. É estranho, né? Está uma situação bem, bem, bem confusa aqui. O que a gente está passando. E eu queria saber de vocês. Não sei se vocês sabem consertar isso daí. Se vocês puderem, deixem nos comentários, ó. Porque eu não consigo colocar. Estou tentando aqui, ó. Vamos ver se... Ah, também não deixa. Deixou. Assim, deixou. Deixou lindo assim, né? Mas eu vou fechar aqui só para mim pôr o dragão, meus bichos, tá ligado? Deixou, beleza. Ótimo. Ah, né? Tá, mas você vai fechar seus bichos aí? Vou, cara. Para ninguém matar aqui, né? Para ninguém trazer bicho... Para matar aqui, né? Bicho carnívoro, herbívoro, suíno, pecuíno. Quanto tempo vai? 59 minutos. Então dá tempo de eu fechar lá. Vamos ver se vai dar tempo de fechar, né? Então vamos lá. Só quero fechar lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou fazer os portões aqui. Pedra, né? Acho que é só pedra. Aqui. Vou jogar essas pedras lá. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Falta palha. Vamos fazer um seguinte. Deixa eu ver o que dá para ser feito aqui. Eu vou pegar as palhas. Infelizmente, palha eu não sei escrever em inglês, viu, pessoal? Deixa nos comentários como é que escreve palha em inglês aí. Para mim estar aprendendo, tá? Ô, Metaia, tu não sabe? Não sei, cara. Não adianta vir falar para mim. Eu não sei. Eu sou bem daquele jeito. Você está ligado, né, mano? Eu vou fazer alguns portões aqui. Fazer alguns portões. Nasceu. Comportamento. Desativar o movimento livre. Vamos ver aqui. Seguir o tio metralha. Opções de coleta, opções. Vamos ver aqui. Ah, não. Espera aí. Deixa eu só ajeitar aqui, galera. Calma aí. O tio metralha aqui vai devagar. Vamos devagar nessa causa aí. Comportamento, galera, né? Mudança ao alcance da mira. Comportamento para acompanhar a distância mínimo. Por que eu coloquei mínimo? Para ele já me vim aqui, ó. Loucão. Tá ligado? Chega aí, cara. É um glacial, cara. 102, é isso? Ou 100? 100. Level 100, mano. Vou dar um parar aqui nele. Só para ele ficar aqui. Daí a gente vai se acertando, ok? Espero que ninguém mate ele, né? Porque ele é um bebezinho ainda e não consegue se defender do coitado, né, mano? E aí fica meio difícil. Vamos ver aqui. Quantos portões eu tenho aqui? Eu tinha alguns portões aqui. Ah, eu tenho cinco ali, ó. Tá vendo? No último slot, eu nem tinha prestado atenção nessa situação. Mas vamos lá. Vai faltar quantos aqui para me fechar? Porque daí eu já vou fechar e deixar ele aqui, galera. Faltar um portão, aquele que eu fiz. Show de bola. Aí eu já coloco ele ali dentro. Coloco carne. Coloco aquilo que ele necessita, né? Para comer. E basicamente, galera, eu não sou nenhum expert. Em jogos de sobrevivência. Mas eu amo a sobrevivência. Eu acho que a sobrevivência nos jogos são muito foda. E uma das coisas que eu quero dizer para vocês, mano. Que está chegando aí. Mano, eu achei que ele ia sumir daí, né, mano? Vou colocar a carne para ver se ele come. Não sei se ele vai comer agora, cara. Ele tem um tempo, né, para pedir o leite, né, no caso, né? Ele, daqui a pouco, ele vai... Ah, deseja cuidados em dois minutos, cara. Daqui a pouco eu tenho que dar imprint nele. Bom, chega aí, cara. Me siga aqui. Daí você chega aqui perto. Aqui eu já fecho você, tá? Vamos ver se eu estou indo correto. Sim. Bom, galera. O sistema, como eu havia dito para vocês, sistema aí de... Sobrevivência é muito épico, cara. Principalmente quando você sente que o jogo te imerge nele, né? Tipo assim, você acaba viajando nele. Muitas pessoas têm vários tipos de sobreviventes. Os sobreviventes pedreiros, né? Que gostam de construir, que é o meu caso, né? Os sobreviventes farmadores, né? Que gostam de coletar recursos e, tipo, está sobrevivendo o máximo que dá. E existe também os sobreviventes hardcore, né? Que eu chamo de hardcore, que são os PVP players, né? Esses aí, eles gostam de estar se aventurando no PVP. Gostam de estar se aventurando em tudo aquilo que traz... Nossa, mano. Foi quase tudo aqui para dentro do inventário dele, mas tudo bem. Ótimo. Vou deixar tudo aí. Carne foi tudo. Foi tudo certinho. Beleza. Vou deixar ele. Ele vai crescer. Ele vai comer carne. Não vai dar para mim dar imprint nele, porque eu não sei... Normalmente, ele pede sempre leite, cara. Esses dragões são uma beleza. Olha só, mano. Meus dinos aqui louquinhos para já me ajudar aí, mano. Vocês podem ver que eu tenho uma chocadeira básica aqui, né? Que vai me ajudar pouco, não o suficiente que eu preciso. Mas já vai me ajudar, né, pessoal? Já não vai me deixar na mão. Bom, por que eu estou deixando os dinos aqui dentro? Por que eu estou deixando tudo, mano? Porque sempre existe, né? Aquele player que vem aqui, olha e fala assim... Metralha, vou jogar um Dino Selvagem aí só para ver a farra, mano. Mas é isso daí. Bom, eu vou estar finalizando o vídeo. Vocês viram aí que a gente já conseguiu um ovo de dinossauro aqui. Mas esse ovo aqui eu ganhei do Pedro... É Pedro, eu acho? Deixa eu ver aqui, galera. Só para mim não falar bestia. Estamos com... Dois players. Os caras estão caindo do Severo, é isso? Não sei, mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver o nome do player. Eu não sei se ele está aqui, o corpo dele está aqui. Não, não está aqui, mas é dele aqui, ó. Esse dragão aqui, ó. O Ivener Flamejante nível 22 não tem o nível. É XXX o nome, né? É triple X uma coisa assim o nome dele. Eu agradeço ele pelo ovo que ele me deu, cara. Muito obrigado mesmo pelo ovo. Mas, infelizmente, galera, é isso daí. Eu vou estar trazendo a série mais para instruir vocês. Teremos eventos de caça ao tesouro. Teremos eventos de coletar recursos. Tipo assim, ó. Quem trouxer o maior número... Eu desejo receber carinho de você. Então vamos lá. Como que eu faço para dar carinho, mano? Vamos ver aqui. Comportamento, opções. Ah, já dei carinho, já. Aí sim, ó. É rapidinho. Daqui 4 minutos ele já vai querer mais. Mais um pouquinho de... De coisa, mano. Vamos ver aqui se ele come. Ele está comendo carne? Ele está comendo a comida... A comida dele está caindo. Está caindo. Mas logo, logo, ele começa a comer carne, galera. Ele já está bem crescidinho já. Para estar nessa palhaçada aí de não comer carne, né, mano? Deixa eu fazer uma print aqui, mano. Eu acho que vai ficar bonitinho a print aqui junto com o meu Wyvern, né? Olha que o Wyvern bonito, cara. Eu gosto do Glacial, porque ele tem uma pegada diferente, tá ligado? Vou dar uma olhada aqui. Aí, ó. Agora ficou top essa print. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entenda o lado de filmetragem. Eu estou tentando trazer o meu melhor conteúdo para vocês. Então, espero o apoio de vocês. Vou continuar com o Ark no canal. Vou estar trazendo a série Ark Pira. E vou estar trazendo também o Iniciantes nesse formato novo. Esse formato, no caso, como eu havia dito para vocês. Um formato onde eu vou estar trazendo como funciona o sistema do servidor. Como que ele faz os prós e contras de um servidor hosteado para ir no ar. Se vocês falarem assim, Metara, eu queria saber como que faz para hostear um servidor assim. Você ensina? Ensina também. Para mim não tem problema nenhum. Mas estamos juntos. É nóis. Valeu, MetaraGaming. Mais um vídeo para vocês. E não se esqueçam, galera. Lives aí. A gente está fazendo constantemente lives aí para vocês. Para estar trazendo um conteúdo interessante, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu, MetaraGaming. Mais um vídeo para vocês. E fui.